Meus amor, bom dia pra vocês. Eu não sou cego nem pra tomar um café. É, tô aí botando cadeira. Gente, eu devo até sentar às vezes. Bom dia, meus amor. Até pra tomar um café, eu tô tomando um café em pé, que eu não gosto de ficar sentada. Dá a impressão que a gente é preguiçoso. Não gosto. Mas a gente tem que ir acostumando, né, meus amor? Olha o que eu fiz pro nosso café agora de manhã. Tinha o pão ali, ele tava mais ou menos querendo endurecer. Eu fiz um pouco de torrada. Pra gente comer. Não é que eu vou comer uma poeira, mas eu vou passar um requeijãozinho na torradinha. Pra tomar nosso café. O Tonho pegou a primeira torrada que queimou. Queimou, não? Queimou, eu acho que ela ficou mais moreninha. Mas o Tonho tá ali comendo, ó, ali. Falei, Tonho, a torrada queimou. Ela serve pra você bater com a torrada mais leve e fazer uma farinha de rosca. Que pra falar, logo eu vou fazer uma receita que eu vou usar farinha de rosca. E se não sobrar, não tem problema. Eu só tenho mais uns pedaços de pão duro ali. Eu aproveito o forno quente. Coloco dentro pra gente fazer a nossa receita deliciosa. E vocês vão ver logo, tá bom, meus amor? Eu botei um pouquinho de requeijão aqui. A torrada é tão levinha que você tem que ter cuidado. Você pensa assim, ah, é levinha. Você come uns dois, três pães aqui só comendo torrada, né? Não percebe não que é levinha, né, Tonho? O Tonho gosta daquela, comendo aquela ali. Eu falei pro Tonho, pra ele comer essa outra ali. Mas ele quer comer aquela moreninha ali. A hora que eu acabar o lanche, que eu não vou ficar de... Ai, já ia eu no mantejo. Olha. Olha, não vou ficar de comer som aqui não, de comer somzada. Eu não, né? O Tonho pode ficar magrinho. Mas eu não posso ficar nessa comelança que não, senão daqui a pouco tô desse tamanho de novo. E eu tava bem gorda. Agora, consegui emagrecer um bocadinho. Pelo menos eu tenho que manter o peso. Ver se não dá pra engordar. Antigamente, falei que o Tonho, antigamente eu ficava agitada um bocadinho. Eu pegava e começava a botar as coisas na boca. É, descontrole emocional às vezes. Começava a comer. Qualquer coisinha que me tirava um pouquinho do controle, eu saia comendo a começão. Aí eu tenho que aproveitar o momento que eu tô mais calmo pra comer menos. Porque se acontecer uma relechanada dessa, aí eu não ganho muito peso. Não ganho peso demais, né? Não ganho peso demais, né? Mas você não tá molhando. Tá mágoa. Você não aguiu também? Não aguiu não. Mas eu tava molhando bem. Começou a chuva. E a gente ia... Ia lavar o carro hoje. A gente ia no terreno hoje pra lavar o carro. Começou a chover. Nós estamos escutando aqui o barulho da chuva. Olha lá. Uhum. O que é? Hum. Esse tempinho mal, né, Lerô? É um pouco. Tempinho frio, gostoso. É um pouco, as vezes que nós estamos aqui nas ruas, nós vemos chuva aíada, né, Tonho? Mas a gente não vê chuva. Mas até hoje eu não esqueço daquela que nós pegamos lá na Serra Mara, né? Indo pra Ficu. Na Serra, mas aqui mesmo em Reda Azul, você não tá com o que temporal não, tá? Já pegamos, né? Você lembra que deu enchente ali? Aqui no Anco? Chegou pra dizer assim, hum, hum. É, mas só que, só que o... Aqui eu não vi aguaceiro cair, Tonho. Mesmo com aquele dia que encheu, assim, que encheu mesmo de água por aqui tudo. A gente tava pensando aí, mas Tonho, de a gente sair... Eu falei, Tonho, o carro tá muito sujo. Aí o Tonho falou, vamos aproveitar que a gente vai lá no terreno. A gente pega, que lá tem água de graça tudo. Leva os preparativos, escova, não sei, detergente. O que que você usa detergente? Pra lavar o carro. E aí você vai limpando ele todo por fora. Eu vou limpando ele todo por dentro. Aí com esse tempo de chuva, como é que nós vamos lá? Mas não tem problema não. Nós vamos ficar aqui, mas vamos... Fazer uma receita deliciosa, simples e deliciosa pra vocês. Daqui a pouco eu vou começar a receita. Porque a receita precisa de uma meia hora ali pra relechaiada ali. Vou deixar essa receita pronta então pra vocês ver logo. Porque, se não, não dá tempo. Você já acabou? Não. O Tonho, o Tonho, o Tonho largou a comida no meio do caminho pra ela comer uma goiaba. Ele tá comendo a torrada com café, eu fui lá pegar mais café, né? Ele não sabe o que você come a goiaba, você come o lanche. Não, eu vou comer já já. Ah, tá. Só lá bem, ó. Hum, hum. Hum, goiaba é uma fruta muito gostosa, mas ela prende o intestino. Agora é que ela tá melhorzinha. Não, porque a gente tinha pegado ela verdinha. Hum, hum. A amadura tem ali ainda, tem uma amadura ali. Não, é pra ela fazer o suco depois. É pra fazer suco. Tá certo. A gente vai na Kitano e compra mesmo a fruta. A fruta de época. Tem que comprar coisa de época mesmo. Comer sempre na época as coisas. É, eu aproveitei que a goiaba dá 40 e mais que você toma, né? Uhum. Comprou um monte pra fazer suco. Uhum. Hum. Ele comprou aquele monte pra comer como fruta e depois como suco. Aí eu fui acompanhar, Tonho. O negócio de goiaba, eu falei, eu não quero saber de goiaba não, Tonho. Goiaba aprende, eu te ensino muito da gente. Pra mim acabou. Aqui. Aí, eu já vou começar. Na nossa receita. Eu já vou começar. Que delícia de gabéu. Tá boi. Ó, Tonho gostou daquela mais torradinha. O bom do Tonho, Tonho, não é assim, no centro. Ele... Mas se eu fizer um dia, assim, um macarrão. Com salsicha. Combe tranquilo. Hum. E aí E aí